Música Hey meu nome é Jeff Oliver e seja bem vindo ao Venglory News Inscrito Venglorioso, dá like antes do vídeo, carrega aí, então desce aqui embaixo e deixe já o seu joinha Pessoal seguinte, hoje trago para vocês aqui uma notícia surpreendente Demorou muito, mas finalmente foi lançado, finalmente foi revelada a primeira skin do oso Isso mesmo, a skin do oso foi revelada, será o oso artista marcial Essa nova skin será uma skin rara, confira o modelo 3D dessa skin As mudanças nessa skin serão as seguintes Anel com cabeça de dragão e lâminas mortais Anéis fortalecedores nos braços Cook Testeira com cristal vermelho Calças de kugfo Amarras para as pernas Túnica de seda ornamentada Armadura de perna impenetrável Cinto de corda vermelha e cabeça de leão E ele também roubou a cabaça do Ringo Seguinte pessoal, essa skin tem uma história Estou pensando em fazer um vídeo contando essa história aqui para vocês Se quiserem esse vídeo aqui no canal, mostra seu apoio deixando joinha nesse vídeo Vamos tentar chegar a 1200 likes Se chegar esse número, irei fazer um vídeo contando toda a história dessa skin para vocês em vídeo Comente aí abaixo o que você achou dessa skin Ela estará disponível no Venglory 2.1 Só lembrando que hoje à noite tem vídeo novo Então se você for novo no canal, inscreva-se e ative as notificações para não perder nenhuma novidade É muito importante também que acompanhe as redes sociais do canal Facebook, Twitter que estão aqui embaixo na descrição É isso, até a próxima e nos vemos em House on Fold Tchau